Vereadora Marisol, só para cumprimentar o colega Alberto Menegucci, desejar novos horizontes, novos desafios, faz parte da vida, isso é sem dúvida alguma muito importante. Parabenizar pela homenagem de ontem, vereadora, infelizmente não conseguir vir, estava no desfile da Festa da Uva, estou participando como comentarista lá, ao lado do Zé Teodoro, também do Leandro, então tem sido uma experiência muito bacana dizer que está sensacional, reiterar o convite para a comunidade, dia 2 de março é a última oportunidade para acompanhar o desfile da Festa da Uva, eu sempre digo, via de regra, o último desfile costuma ser diferente, costuma ser mais bonito e ainda mais encantador, então quem já assistiu, vale a pena ver de novo, e quem não assistiu ainda, última oportunidade, então, às 20 horas, 2 de março, no sábado à noite, a gente espera todo mundo lá. E parabenizar o nosso colega vereador Camiles, é muito bom ver uma ação da nossa Comissão de Acessibilidade, Inclusão Social e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, trazendo a importância do fevereiro roxo, algumas pessoas devem ter observado que hoje os vereadores estão com esse lacinho, simbolizando o mês da conscientização das pessoas que têm fibromialgia, e a gente precisa falar mais sobre esse assunto, precisa pensar em políticas públicas, em conscientizar, é uma situação que muitas vezes ainda é desconhecida do público geral, então, até conseguir um diagnóstico de fibromialgia, compreender de fato, as pessoas acabam perambulando por uma série de médicos, até terem o diagnóstico e precisam de uma assistência, que é uma doença, uma situação crônica, que exige realmente um cuidado. Então, parabéns, vereador Camiles, reforço o convite para a comunidade, muito bem lembrado que a Câmara vai fazer uma transmissão também do nosso último desfile, e ontem, durante a transmissão que a gente fez para a TV Serra e também para a rádio, Miriam de Farroupilha, muitas pessoas dizendo, ah, mas que pena que não tem, que não passa na TV aberta, porque é tão bonito, um evento tão importante, mas a gente sabe e compreende que as grades das TVs têm suas programações, infelizmente não conseguem acompanhar, mas foi muito bacana, o próprio Instagram, o próprio site da Festa Nacional da Uva estava compartilhando a transmissão ao vivo, então quem não conseguiu, por algum motivo, assistir pessoalmente, tinha a opção através das redes sociais, do YouTube, e foi muito bacana. Era isso, senhora presidente, muito obrigada. Obrigada, vereadora.